Você já sabe o que? Uma tropa israelense entrando em uma base ocupada pelo Hamas com reféns. Isso foi ali na faixa de Gaza mesmo, bem pertinho mesmo de Gaza. Pode colocar um trecho, por favor? Acompanha aí, ó. Um trecho não, já vamos na íntegra. Olha isso aí, meu. Para aí, para aí. Para aí, volta pra cá. Me disseram que o grupo israelense é inferior, bem inferior. Me refresca aqui a memória, por favor, dos números. Acho que são 15 israelenses, sim, 15 soldados israelenses e pelo menos uns 30 bandidos criminosos terroristas do Hamas. É mais ou menos isso, Débora? Por favor, mais ou menos isso. Pode ir falando sem problema. O grupo israelense... Uma certeza nós temos. Uma certeza nós temos. O grupo israelense é bem inferior em número. Só que preparo e nem se fala, né? Inferior em número, eles entram ali em 15, aproximadamente, e encontram dezenas de bandidos terroristas do Hamas aqui dentro, ó. A base que eles tinham acabado de ocupar, inclusive mantendo reféns lá dentro. Do início, por favor, desde o início. Pode soltar. Desde o início. Rebobina a fita aí, ó. Vamos rebobinar a fita e colocar agora sim na íntegra pra vocês. Esse vídeo é impressionante. Desde o início, desde o início. Têne, têne, têne. Têne, têne. Têne, têne, têne. 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 Têne, vô. Tudo bem, mas você. Quanto é isso? Tico, tico, tico. Tico, 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 tem alguém que precisa de algo. Tico, vai lá, para cima. Pô, antes de soltar de novo, antes de soltar de novo, porque eu acho que vale a gente assistir algumas vezes, porque você vai pegando os detalhes na sequência que você vai assistindo. Havia 250 reféns dentro desse lugar aqui. 250 reféns e 160 bandidos criminosos do Hamas. 15 aproximadamente soldados israelenses conseguiram esse feito. Vamos de novo, por favor, de novo, pode soltar. É de arrepiar um negócio desse aí. É exatamente o que vai acontecer daqui pra frente, quando acontecer a invasão por terra. A tão esperada e programada invasão por terra. Agora o que se vê é ataque aéreo, é míssel do lado de cá, em direção pra lá, é míssel de lá caindo aqui. Por enquanto estão nessa, ó. Bomba de um lado, bomba de outro. Só que certamente, eles já avançaram suficientemente pra, talvez nos próximos dias, colocar em prática essa tal invasão por terra, que eles já vêm estudando há muito tempo. Primeiro mina, a área inteira ali, detona absolutamente tudo. Já devem ter, com certeza, escuta o que eu vou falar aqui. Eles já devem saber os locais exatos em que há os refúgios dos terroristas. Você acha que não? Você acha que não tem gente infiltrada lá dentro agora? Gente que já estava há muito tempo lá dentro de Gaza? Claro que sim. Óbvio que sim. Então eles já devem ter uma noção, pelo menos por alto ali, dos possíveis esconderijos desses terroristas. Senão eles não entrariam por terra de peito aberto. Vão entrar por solo, mas numa ação programada. Já sabem mais ou menos o que vão fazer. E certamente essa invasão por terra, ela será do jeito que nós vimos nesse vídeo agora aqui. Praticamente a mesma coisa. Grupos entrando em áreas que são refúgios desses terroristas. E você sempre contando que ali pode haver algum tipo de refém. Alguns reféns. Cadê o vídeo? Pode colocar ao meu lado aqui, ó. Esse vídeo é o mais impressionante até agora. Pelo menos eu não vi nada tão impressionante de combate como esse vídeo até o momento. Olha isso aqui. Então a invasão por terra, ela se dará desse jeito aqui, ó. Deixa o áudio aberto, por favor. Ali eles estão provavelmente dialogando com os reféns. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.